Mãe falou que tinha um motorzinho? É sim, quando você for lá, lembra pra trazer o motorzinho dele? Ele é! Serve aquele motorzinho? Serve? Acabou, cara? Acabou! Ficou a injeção mesmo? Uhum! É também! Na bundinha! Na bunda! Ficou da perninha! Mas é na pá, né? Dá uma dó, né? Vocês estão vendo as vacinas! Não dói, não! A injeção dói! Só na áudio que fui! A pele, né? Você injeção pra quê? Por causa do velho? É! Ela é na... Ela é na... Ela é na carne, mas... Ela é na carne. Era uma dúa Ok?